Então, mas isso que você está falando, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo comecem a falar, não, mas exatamente esse é o problema, quer dizer, eu quero ser feliz, eu quero realmente ser otimista, eu quero achar que tudo vai dar certo e que se não está dando é porque não está ainda no momento certo. Qual é a receita para você exatamente mudar esse ponto de vista e realmente conseguir de uma forma realista atingir esse otimismo que no fundo é basicamente o que você falou, quer dizer, eu mesmo que as coisas não estão caminhando do jeito que eu planejei, que eu programei, eu ter um olhar otimista para a vida e com isso sentir por dentro aquela felicidade que realmente te deixa animado e fala, pô, eu quero acordar cedo para viver mais as horas do dia. É, eu vou falar de um ritual que eu tenho, que me mantém nessa vibração constante acima de 300 hertz, vamos dizer assim, né? E nem como é que você está assim 24 horas por dia? É porque eu criei uma dinâmica na minha vida que é uma metodologia, que é o que eu ensino, né? Nos trabalhos que eu faço de palestra, de mentoria nas empresas, cara, precisa ativar. Eu não sou um palestrante motivacional, eu sou ativacional, a gente ativa a felicidade que já está aí dentro. Ah, qual que é a receita? Eu vou falar receita que funciona para mim e que para os mentorados que eu atendo tem funcionado. Primeiro você tem que ter um momento seu que eu chamo ele de devocional, não tem nada a ver com religião, mas é um momento seu. No meu caso, no meu momento, eu tenho o hábito de acordar entre 4h30 e 5h da manhã, tiro uma hora de qualidade para mim, onde eu vou fazer um processo meditativo, um sentimento de gratidão pela vida. Então, a primeira coisa antes de colocar o pé no chão, pô, gratidão, gratidão por esse dia. Uau, eu despertei, eu estou enxergando, eu tenho uma cama. As pessoas não olham para isso, acorda atrasado porque eu tenho que tomar café, porque eu tenho que sair correndo, porque vai pegar o trânsito. E a pessoa não se conectou, o cara não acertou a senha do Wi-Fi, ele sai desconectado com a vida, reclamando de tudo. Então, eu assumi essa postura. Trazer para a minha consciência que eu despertei mais um dia. Esse é um dia de desafios. O único momento que eu tenho na minha vida é o hoje, que é o tal do presente, que o ontem, de acordo com a física quântica, ontem e hoje, amanhã não funciona, só existe o hoje. Você quer mudar o seu passado? É possível. Como? Agindo hoje, de uma maneira diferente, em relação àquilo que você fez. Você quer mudar o seu futuro? É possível. Planejando o hoje, com ações pontuais hoje, construindo alguma coisa. Porque quando você chegar nesse tal de futuro, aquilo que você plantou hoje, você vai ter uma tendência de colher lá. Então, eu vou fazer um planejamento. Então, eu tenho esse momento devacional. Aonde eu faço minhas orações, tiro um tempo para fazer um processo meditativo, onde você se recolhe. Alguns dias eu coloco um mantra ou uma meditação guiado, eu simplesmente fico em silêncio. Aí, eu vou fazer uma caminhada de manhã, eu moro no condomínio, então eu faço uma caminhada de manhã, se não der, fazer uma caminhada. Aí, eu volto, tomo um banho gelado. Gelado, sim, temperatura normal da água, sem chuveiro. Por quê? Para ativar as endorfinas e todas as inas e tudo mais. Nós temos uma glândula no centro do peito chamada de timo. O timo é a nossa glândula da felicidade. Ela já está dentro de nós. Só que, se você pesquisar, você vai descobrir que há muitos anos atrás, arrancavam o timo das crianças, que achavam que era uma glândula que não tinha finalidade, porque ela parece uma noz e ela, com o tempo, ela ia diminuindo. Só que ela não perde o poder dela de ativar essa felicidade em nós. Então, existe um procedimento de você ativar o timo. Então, você bate durante 60 segundos nesse oceano, no meio do peito, você ativa, você desperta. E exercícios de respiração. Então, sempre olhar para cima com ângulo de 30 graus, olhando o sol pela manhã, diferenciando o sol. O sol é a energia, a energia da vida. Então, há um processo que eu faço todos os dias pela manhã. Em algum horário de quadrante, energeticamente falando, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde ou 9 da noite. Em um horário de quadrante no relógio, você divide o relógio em quatro, você tira alguns minutinhos para fazer um processo de meditação. Quero ser 3 minutos, 1 minuto, ficar em silêncio. Reverenciar o seu dia, fazer uma retro da sua manhã. Como é que foi? Pô, foi legal. Faltou isso, faltou aquilo. Vou me atentar. Deixa eu dar uma olhada, repassar minhas metas. Será que eu cumpri a minha agenda da manhã? Faltou alguma coisa? Isso te traz inspiração e vai te direcionando durante o dia. E no final da tarde, você tirar um tempo seu. Olha, legal. Eu sinto assim, o que você está colocando, um leigo como eu, seria mais ou menos assim. Seja otimista. Não. 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 O que é isso?